Para tudo e preste atenção aqui no negócio Bicho, aqui na Layout, além de te ensinar a ferramenta, além de te ensinar sobre o Revit Eu também te ensino a como ganhar dinheiro com essa ferramenta Até porque ninguém estuda Revit por estudar Revit Você tem um objetivo, você quer buscar o seu estágio, buscar o seu emprego Melhorar dentro daquela empresa que você trabalha Então ao longo do nosso curso eu vou trazendo algumas pílulas que vão estar te ajudando E a primeira delas que eu quero que você preste atenção aqui agora é o seguinte Como é que eu faço para entrar naquela vaga de estágio, massa, naquele emprego que eu almejo Enfim, como é que eu faço para entrar naquela empresa que eu realmente quero trabalhar Minha primeira dica para você é o seguinte Tenha estratégia Não é de você chegar e, ah, vou fazer tudo quanto tipo de curso Vou começar a ir para todos os tipos de palestra Ou vou começar a mandar meu currículo para tudo quanto tipo de empresa Calma, pare, olhe, mire em 3, 4 empresas que você vai querer estar entrando Obviamente também não é só uma, você geralmente tem 2, 3, 4 que tem como predileção E busque saber quais são os pré-requidos para aquela vaga Então você vai ver, ah, na parte de projeto que eu quero trabalhar Aquela empresa sempre pede o AutoCAD, o Revit e o SketchUp Ou AutoCAD, o Revit e o Google Ou AutoCAD, o Revit e o Excel Então já dê uma olhada no que é que ela está pedindo Não apenas para aquela vaga específica Procure saber na sua faculdade, na coordenação, nas últimas vagas que vieram Que aquela empresa mandou Quais foram os softwares, quais foram os requisitos que eles estavam exigindo Procure entre seus amigos, amigos e amigos, familiares Pessoas que trabalham ali ou já trabalharam E pergunte, eles já sabem, eles são da casa, são internos Olha, eu estou querendo entrar Me diz o que é que o pessoal está pedindo Me diz o que é que seria um diferencial Porque às vezes, quando o pessoal pede ali aquele currículo Ele coloca o pré-requisito básico Mas ele não coloca assim o que seria diferencial Às vezes tem algumas vagas que colocam diferencial o que seria Mas algumas, a grande maioria delas não insere isso Só coloca o pré-requisito Porque até o pré-requisito é difícil de achar gente E se ela botar coisa demais, acaba que não vem ninguém Então pergunta para aquele seu amigo que está lá dentro E pergunta aí, ele diz, velho Aqui estão os pré-requisitos para essa vaga da tua empresa Mas qual seria o diferencial? Ele vai dizer para você Olha, se tu soubesse o Navisworks Ou se tu soubesse sobre o Lume Ou se tu soubesse a parte de elétrica dentro do Revit Isso ia ganhar pontos na hora da entrevista E são coisas aí, off-script São coisas que não estão no script Que não estão no papel E que se você tivesse essas informações Vão fazer aí total diferença Uma outra dívida que eu quero deixar para você é o seguinte Vai lá Vai na empresa Não tem problema, é bem investido E pergunta As vagas estão abertas Como é que está o processo seletivo O que é que vocês estão precisando Aí o cara vai dizer para você Ah, ele está precisando Está contratando Ou não está contratando Enfim Mas vai lá e pergunta Ou pelo menos liga Quando você vê aquela vaga lá em aberto Liga para o setor de RH e pergunta Olha, eu vi que essa vaga tem que ficar um pré-requisito Mas além deles Quais seriam aí os diferenciais? O que é que eu poderia estar trazendo De diferença para eu poder me destacar? A pessoa da RH já vai primeiramente Ficar de boca e aberto com você Ficar, meu Deus, a pessoa ligou para perguntar uma coisa dessa Você já vai ser bem visto logo de cara E vai ser aí uma pessoa super bem cotada Para entrar naquela vaga Fica aí a dica Vamos embora agora Continuar nosso conteúdo do Havist Te espero na nossa próxima aula Valeu!